Fala galera, WP Dicas na área. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar pra vocês aí como que eu faço pro jogador correr mais rápido nesse pé 2018, que serve desde o pé 2014 até hoje. O pé 17 também serve, beleza? Galera, o primeiro vídeo eu ensinei pra vocês aí, mas porém não expliquei muito bem o controle. Porém, eu vou fazer um vídeo aqui amador pelo celular e vou mostrar pra vocês como é que é o comando aqui no controle, beleza? Então vamos lá, o procedimento é o seguinte, no momento que você vai correr galera, você pressiona, quando você for pro lado eu uso o analógico esquerdo, se você usa a setinha é a mesma coisa. Eu vou pro lado sempre segurando o R3, que é o analógico direito pra baixo e apertando R1 duas vezes. Olha só, vamos fazer a simulação lá com o Neymar, deixa eu tocar pra ele lá. Vem cá Neymar, quero você aqui ó, eu toquei a bola muito forte. Olha só, vou correr com o Neymar, no momento que eu corro com o Neymar, eu to pressionando o R3 pra baixo, ó, corri, ó, puxo pro lado, R1 duas vezes, ó, R1 duas vezes pra baixo, ó, e sempre segurando o analógico galera, ó, eu to pressionando, ó, tô pressionando, deixou deixando pressionado. Deixa o goleiro tocar a bola lá pra mim de novo. Tocou a bola lá, ó, tocou pra ele, ó. Neymar, primeiramente, pra correr, segura R1, ó, segurei R1, ó, pressionei o analógico, tô pressionando o analógico, ó, tô movimentando ele com a analógica esquerda, momento que eu vou, escolheu o canto que você vai correr, aperta R1, ó, escolheu o canto R1, aqui já deu um drible, ó, que eu to segurando o analógico. Escolheu o canto, ó, R1, ó, R1, viram só? Escolhe o canto que você vai correr, R1 duas vezes, ó, viram só? Tô apertando R1 duas vezes. Beleza, galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like e compartilha pra geral e se inscreve aí, você que tá vendo o vídeo e não é inscrito e você que é inscrito, galera, compartilha aí pros seus amigos, beleza? Deixa seu like aí pra nós. Valeu, até o próximo vídeo, tchau e fui! Tchau, tchau!